A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Então, nós vamos nos dar a pensar sobre o mundo. Nós vamos dizer que eu sou para o país e eu sou para o país, e eu sou para o país, nosso país, nosso país. Mas por que nós somos tantos cidadãos, seja que são os cidadãos de cidadãos de cultura, seja que são os cidadãos de cidadãos de cidadãos, que são os cidadãos de cidadãos, mas eu digo isso tudo. Senhor, 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 Senhor. Esse é um pequeno apelado. Que isso é o que você vai viver Deixa você ver Você vai ver a 15% do país Na paga do país Quem entrar E aí Continuamos Porém, aqui está a falar Mas aqui está um pouco de que Mais um pouco de que We actuar No calme Mas daqui está um pouco Mais um pouco de que Noено Welcome back Bom dia! 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 Bom dia!